Uma galeria com fantásticos e únicos gradientes CSS. Uma maneira muito fácil de conseguir stripes em textos personalizados. E na hora de colocar aquele ToDo ou FixMe no seu código, aqui você vai conseguir encontrar no Git de uma maneira bem fácil. Tudo isso agora no DPW Expo. GradientMagic é uma galeria de CSS gradients. Aqui você vai encontrar gradientes CSS diversos, em que vai poder copiar e usar nos seus próprios projetos. Ele tem aqui uma série de filtros, por exemplo, Standard, Angular, Stripes, CheckRed, enfim. Ele tem aqui um filtro de cores também, em que as cores principais serão colocadas, e até por categorias, popular, recente, todos, enfim. Aqui, basicamente, a gente vai colocar o gradiente da escolha. É possível ver maior aqui, assim que ele vai ficar quando for implementado. E aqui você clica e ele copia esse código CSS. Basicamente, ele gera um código mais ou menos assim. Para ficar mais fácil da gente ver, vamos colocar ele largo aqui e inspecionar o código, que aí a gente dá uma olhadinha, exatamente o que a gente viu ali. Ele vai colocar aqui para a gente. Tudo bem? Então, tem uma miríade bem grande aqui do que se pode escolher. Gradientes bem interessantes. Na verdade, patterns, né? Verdadeiros padrões aqui para escolher e dar uma vida a mais aí nos sites. Com certeza, Gradient Magic vale a pena de se ter nos favoritos quando surgir a necessidade de ter um gradiente ou pattern à disposição. O Text Stripes permite, facilmente, colocar Stripes aqui em um texto qualquer. Colocar aqui uma personalização de Stripes a partir de cores. Vamos pegar aqui e mudar aqui um pouquinho a cor. A cor secundária. Olha aí, ó. Aqui a gente consegue manipular, por exemplo, a distância entre os Stripes. Aqui o ângulo, o tamanho em si. É possível até mudar o próprio texto aqui. E o próprio background. Para ir testando aqui, dependendo do projeto que você quer, você precisa testar em diferentes backgrounds. O próprio texto também. O peso desse texto, se você quer fininho ou maior. O transform. Enfim, tem uma série de personalizações que você pode fazer para, no final, gerar, via CSS ou JS, esse resultado esperado. É bastante interessante. Não é uma ferramenta tão comum de se ver. Então, com certeza, pode ser útil aí no seu dia a dia em que você precisar de um Text Stripe para o seu projeto. Tá gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força. E também se inscreva. E ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E aqui, o GitPending é muito legal. Geralmente, no dia a dia de código, né? É comum a gente colocar To Do, Fix Me, até um Text Me e Document também. Quando a gente quer documentar alguma coisa, mas naquela hora não tem muito tempo. Então, a gente vai colocando todos esses comentários, né? É um padrão aí para quem já programa, né? E com o tempo, pode ser que a gente acabe se perdendo nisso daí. Ou até esquecendo. Vários editores IDEs já têm plugins para te lembrarem, fazer uma listagem disso. Mas com o GitPending fica bem interessante que a partir da linha de comando, você consegue ver onde estão esses comentários no código para te ajudar a encontrar aí onde você colocou um fixme, um docme, enfim. Basicamente, é com o npm em estoque instala, e aí o comando gitpending fica disponível. Aqui ele dá algumas amostras do que é possível fazer. Logicamente, ele tem alguns parâmetros interessantes, inclusive para procurar de um autor específico, com algumas opções de exibição, enfim. É possível ver aqui no repositório o que ele oferece, e com certeza, o gitpending vai ser bastante útil no dia a dia, principalmente em comentários de to-do, fixme, testme e docme. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.